Da garota? Não, da mãe. Ela é a tarada. Ei, pai, não corta muito em cima e atrás. Não esquece com isso, não. Já tô terminando. Chute-me. Aí está. Pô, vacilação do pai. Ei, eu tenho uma coisa aqui que vai deixar o seu cabelo lustroso e perfumado. Caralho, amônia aqui. Pronto, tudo em cima, parceiro. Agora me passa 30 pratas. Caralho. Olha que vai ficar branco. Mano, um barbeiro da paraíba. Tá legal, deu fora. Caríssimo, assalto. Caralho. Roubando o caminhão de sorriso. Ei, devolveu o caminhão. Volta aqui.